O olho dela chega brilhando o ronco dos bode Se envolve com os moleques E sabe que mais tarde dissipa o bonde Estique na vez maloqueiro que só faz o que pode É balada e vários camarades Eu chamo as garrafas e tu chamo as suas amigas Tamo de nave e o conforto vai te enlouquecer Doutrinação na arte de fazer ela sentir prazer Fala a verdade, se os caras não é outro nível Padrão nível hard e a contabilidade incrível Pra gastar dinheiro, várias de aprovou do mel Barra sua mil, leva as bandida pro céu Enquanto uns crítica becos sujos Eu lamento, faz a sua, eu faço a minha Nós tamo à frente do tempo Pra gastar dinheiro, várias de aprovou do mel Barra sua mil, leva as bandida pro céu Enquanto uns crítica becos sujos Eu lamento, faz a sua, eu faço a minha Nós tamo à frente do tempo Barra sua mil, leva as bandida pro céu 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 Chega brilhando o ronco dos bode, se envolve com os moleque E sabe que mais tarde cipa o bonde Chique na vez maloqueiro que só faz o que pode É balada e vários camarades Eu chamo as garrafas e tu chamo as suas amigas Tamo de nave e o conforto vai te enlouquecer Doutrinação na arte de fazer ela sentir prazer Fala a verdade, se os caras não é outro nível Padrão nível hard e a contabilidade em si Pai gastar dinheiro, várias de aprovôs do mel Pai sua mil, leva a bandida pro céu Enquanto uns crítica becos tuja Lamento, faz a sua, eu faço a minha Nós tamo à frente do tempo Pai gastar dinheiro, várias de aprovôs do mel Pai sua mil, leva a bandida pro céu Enquanto uns crítica becos tuja Lamento, faz a sua, eu faço a minha Nós tamo à frente do tempo Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê, ele tá estranho Fim, fim, fim